Olá pessoal, eu sou Pedro Zorier, professor em design, e hoje eu vou mostrar pra vocês como é que vocês podem obter biocouro de grandes dimensões. Como vocês sabem, a gente pode obter o biocouro a partir da kombucha. Pois é, da kombucha, aquele material que fica flutuando chamado scrub, a gente pode obter o biocouro. E hoje eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz grandes dimensões de biocouro. Então, se você é novo no canal, não deixe de se inscrever e deixar um like lá pra gente. Como vocês podem ver aqui, eu trouxe algumas coisas pra mostrar pra vocês. Três alternativas de como você pode obter biocouro de grandes dimensões. Na primeira, você simplesmente aumenta o tamanho do seu biorreator e o nosso scrub vai crescer nesse biorreator e vai tomar a forma dele. Então, o legal é que eu posso usar essa técnica daqui, que vocês já estão acostumados, né? Com a diferença que, ao invés de eu querer o probiótico ao gosto de vocês, vocês vão ter que deixar o processo até o final, até ficar bem ácido. Porque o que está me interessando aqui é justamente o scrub, que vai virar o nosso biocouro. Quanto maior o seu reservatório, maior vai ser o tamanho da sua celulose bacteriana. Também, quando tudo der errado, você vai perder muito material. Então, existem vantagens e desvantagens desse processo. O legal é que você obtenha uma superfície homogênea, muito bonita e muito resistente. E que você pode usar banheiras, piscinas, pra cultivar dimensões ainda maiores. Num outro processo, vocês simplesmente, depois que pegaram o scrub, trataram e purificaram, vocês podem cortar eles e juntar uma peça na outra, simplesmente umedecendo a parte que vocês querem colar e mantendo pressionada com alguma coisa durante o processo de secagem desse pedaço. E aí você vai obter uma superfície como essa. E eu não precisei de cola, foi só a utilização de água nessa parte que vocês querem juntar. Então eu consigo um grande mosaico, uma folha grande feita de mosaicos e partes que foram juntadas. É muito legal quando você tem retalho de material. A outra possibilidade surgiu uns três anos atrás. Eu fiquei pensando, poxa, a celulose bacteriana, que é a nossa scrub, é uma celulose. Tudo bem, é uma nanofibra. Mas será que eu poderia usar o mesmo processo de reciclagem de papel, onde eu trituro e crio um processo chamado de polpa moldada? Pois é, deu certo. Você simplesmente vai pegar um liquidificador, você vai pegar os vários pedaços de scrub que você já tratou, já purificou, vai cortando em pedaços e vai colocando dentro do liquidificador. O legal é que depois ele vai formar uma pasta homogênea e você pode jogar depois dentro de um quadro como esse daqui. Isso aqui é um quadro de tela de silk, mas que eu uso para reciclar papel. E você vai jogar ela até ela preencher toda a altura do quadro. Depois que a água vai decantando e evaporando, vai formando uma película com o tamanho do seu quadro. O legal desse processo é que você pode ter quadros de diferentes tamanhos e formas. E durante o nosso processo aqui de trituração, eu posso adicionar uma série de substâncias que podem modificar a nossa fibra, o nosso couro de kombucha. Você pode colocar desde pigmentos, corantes naturais, você pode colocar algum tipo de cola adesiva, você pode colocar outros elementos, por exemplo, como o grafite, para alterar propriedades elétricas. Enfim, você pode alterar propriedades mecânicas, propriedades físicas e propriedades químicas neste processo. Não que nesse não possa, mas nesse aqui fica muito mais fácil e interessante. Então vamos lá? Eu vou mostrar para vocês como é que faz este processo daqui. Então pessoal, já estou com o material aqui arrumadinho. Eu tenho aqui um monte de scubs que já foram tratados. Tenho aqui o meu liquidificador. E eu já coloquei aqui a minha moldura de silk, já com a tela, sobre esse reservatório, só para não sujar muito essa mesa aqui, né? Porque senão vai alagar aqui. Eu já separei corantes na cor azul, para vocês verem aqui como é que vai ficar. E uma tesoura que pode me ajudar a cortar em pedaços aqui na hora de triturar, que daí fica mais fácil. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar nosso scub, que está inteiro aqui, e cortar em pedaços menores, que vai ficar muito mais fácil de ser triturado. Eu vou colocar mais ou menos o equivalente a duas bolachas, ou duas panquecas de scub. E aí eu vou triturar tudo isso daqui, para vocês verem como é que fica. Não precisa adicionar água. Como vocês sabem, a celulose bacteriana já tem bastante água, né? Mais de 98% da nossa celulose bacteriana já é água. E a gente vai cortando em pedaços menores, porque essas fibras são muito fortes. Então isso aqui vai ajudar no processo da despolpa. E aí E aí E aí E aí E aí Depois que você espalhou com uma espátula e deixou secar por algum tempo, vocês vão notar que próximos as bordas, ela fica agarrando, então o legal é você depois com a espátula liberar essas laterais, usando a espátula para dar um pequeno afastamento, está vendo? Isso também vai permitir uma ventilação e secagem desses pontos próximos às bordas. Então, eu tenho aqui um Scooby totalmente purificado, que eu tirei do meu bi-reator, que na verdade é aquele organizador que eu mostrei para vocês, e a primeira coisa que a gente tem que saber na hora de colocar para secar, a maneira certa de colocar, a gente tem que esticar o máximo que puder e não sei se vocês estão vendo aqui algumas bolhas, você vai ter que expulsar as bolhas empurrando com a mão, porque senão vai ficar marcado esse ponto daqui. É claro que depois eu vou ter que virar ele, ele vai secando e mudar de lado, olha só, você com as mãos, você suavemente vai empurrando e vai removendo o máximo possível dessas bolhas aqui, que são bolhas de ar, que ficaram presas aqui na hora que a gente colocou. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver, olha aqui ó, tá vendo, aqui uma bolha aqui no cantinho ó. Deixa eu ver aqui se a gente consegue ver outra, eu acho que eu consegui tirar quase tudo. Aqui embaixo ó. Isso é uma coisa importante na hora de vocês secarem sobre a madeira. como eu disse antes, vocês podem usar o corante agora ou depois da folha seca. Então eu vou dividir mais ou menos essa folha aqui ao meio né, uma linha imaginária aqui. Nessa parte aqui eu vou colocar o corante já nesse processo de secagem. Então eu escolhi para isso ó, corante cor de laranja. e vocês vão ver como ele vai ficar sendo absorvido aqui ó. Aqui. Vocês podem desenhar, vocês podem fazer, criar uma padronagem, né. Vou colocar aqui agora uma outra cor. Vou botar o verde. Prontinho, acho que vai ficar bem legal né. Muito bem. E vou deixar aqui secando em cima da nossa madeira aqui. Esse aqui é um compensado naval. Optem de preferência por compensado naval porque ele resiste melhor a água e ele vai empenar menos. Tá ok? Então eu vou deixar ele assim por algum tempo né. Se vocês quiserem brincar com as cores, olha só. Vocês podem usar o dedo ou um pincel para espalhar isso daqui né. Para fazer desenhos né. Tá vendo aqui ó. Aqui ele já começou a penetrar. Tá vendo? Então essa parte aqui ó. Que eu puxei agora ó. Fica com uma cor mais clara ó. Olha só que legal. A gente pode brincar aqui com esses desenhos. Né. Vou deixar assim. Para vocês verem como é que fica. Ele seco em relação ao outro lado que eu vou fazer a pigmentação depois. Ou não vou pigmentar. Vou deixar do jeito que tá. Tá ok? Então já se passaram algumas semanas né. E olha só. Já tá seco ó. Formou um filme bem fino né. Como se fosse uma espessura de uma folha de papel. Se você quiser obter superfícies mais grossas. Você tem duas possibilidades. Eu posso pegar isso aqui na hora de secar. E dobrar ela. Para que ela seque. Criando uma sobreposição de camadas. Porque uma camada vai aderir a outra. E aí você aumenta a espessura. E a outra opção. É você colocar maior quantidade. De material né. Na produção da sua celulose bacteriana. Ou seja. Ao invés de fazer como eu fiz aqui. Com cinco litros. Fazer o dobro. Dez litros. Isso no mesmo bioreator. E aí você vai dobrar a espessura né. Lembrando que a espessura original aqui. Estava em torno de cinco milímetros. E ela agora tá com em torno de um milímetro. Então se eu fizer com dez. Quer dizer com dez milímetros. Eu vou obter o dobro da espessura final né. Que aqui no caso é um milímetro. Vamos se tornar dois milímetros. Isso naturalmente é aproximado. Agora vejam aqui. Como é que ficou a parte dos corantes né. Ó. Minha mão ainda pode ser vista. Por baixo da. Do material. Isso tem duas razões de ser. Número um. Porque ele é fino né. Então o material mais fino. Ele vai tornar. Se tornar mais translúcido. E a outra razão. É porque esse material aqui. Foi purificado. Né. Agora vocês veem aqui o efeito né. Legal que fica com as cores. Que foi colocado durante o processo de secagem. Eu posso colocar as cores depois também. Né. Então a gente vai usar esse material aqui. Depois pra fazer a nossa. Carteira de kombucha. Tá ok. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like lá pra gente. E não esqueçam de se inscrever. Ok. Até o próximo vídeo. Tchau.